E aí pessoal, beleza? Vambora! GP da Espanha, Fórmula 1 2018, vamos falar um pouquinho de alguns motivos pra assistir. Vamos lá, largamos. Pra assistir o grande prêmio da Espanha de Fórmula 1 da temporada 2018. É um mod... Esquece o nome do mod agora ou é irrelevante o mod? É um mod aí de Fórmula 1 2018 pro Assetto Corsa. Alguns motivos pra assistir o grande prêmio da Espanha. Primeiro, é a primeira corrida de fato na Europa. Eu sei que o Azerbaijão fica na Europa, mas é a primeira corrida perto das montadoras, perto das equipes e é onde começam a aparecer realmente as atualizações. Porque nas primeiras corridas do ano ali eles vão mais ou menos com os carros que finalizaram a pré-temporada. Então, a hierarquia das forças da Fórmula 1 tá um pouco confusa ainda. Tanto que, geralmente, as primeiras corridas do ano são um pouco mais confusas. Mas, na Espanha aqui, as primeiras atualizações dos carros começam a aparecer. A McLaren, inclusive, tem novidades no bico do carro. O bico vai tá bem diferentão pra essa corrida da Fórmula 1 da Espanha. Vamos ver se a equipe inglesa consegue avançar um pouco no grid, porque, até agora, o Alonso tem tirado leite de pedra, como vem fazendo já desde que voltou pra McLaren. Enfim, esse é o primeiro motivo que eu acho que é o mais legal do GP da Espanha. O segundo motivo que é o reencontro, pelo menos na pista, do Ricardo com o Max Verstappen, depois da papagaiada que os dois protagonizaram lá no Azerbaijão, aquela freada do Max Verstappen. Será que ele mudou? Ai, desculpa! Falando em papagaiada ou eu fazendo cagada aqui? O Max Verstappen mudou de lado duas vezes, é o que não é permitido. O Ricardo freou tarde demais, enfim. Eu acho que os dois tiveram um pouco de culpa ali. E a gente sabe que, principalmente, o Max Verstappen não é flor que se cheire. Ele é bem chatinho, eu acho ele um grande piloto, mas eu tenho um pouco de birra com ele. Eu não sei, não vou muito com a cara dele, acho ele um pouco antipático, principalmente... É um pouco de preconceito porque eu já não gostava do pai dele, o Jules Verstappen, um xarope pra caramba. Mas enfim, eu prefiro o Ricardo nessa briga aí. Nossa senhora! Caramba! Numa análise totalmente parcial, não tem obrigação nenhuma de ser imparcial aqui. Eu vou te falar uma coisa aí, imparcialidade não existe. Enfim, numa análise totalmente parcial, eu acho o Ricardo muito mais interessante. Não sei se ele é o melhor piloto, mas enfim. Eu prefiro o Ricardo, só que vai ser o primeiro encontro na briga depois da treta. Primeiro encontro na pista depois da treta entre os dois. Vou pro lado aqui porque tem gente me passando. Nossa senhora! Também um passão da Toro Rosso por fora ali. O terceiro motivo pra assistir o grande prêmio da Espanha, na minha opinião, é justamente o Alonso. O Alonso por si só, ele é sempre um protagonista quando a corrida é no país dele. E vai ser a primeira vez que ele vai poder correr sem ter um motor horrível empurrando ele pelas retas da Cataluña aqui. E assim, por mais que a McLaren não esteja nos seus melhores dias como chassi, Ele tem um motor muito bom nas costas agora, empurrando. Essa ferada é tensa. E com as novidades da McLaren que a gente falou ali no primeiro motivo, eu acho que ele tem grandes chances de... Peraí... Ai, pra fora não! Volta! De fazer uma corrida... Ô Cristo, difícil! Nossa senhora! Difícil falar direito aqui. Ele tem grandes chances de fazer uma corrida muito legal e continuar tirando leite de pé da McLaren. E quem sabe a McLaren seja um carro um pouco mais amigável do que tem sido até agora. Cara, eu não setei o botão do DRS aqui nas retas, eu tô tomando um vareio. Vamos lá! Ui, menino! Quarto motivo é a treta federal. Entre Lewis Hamilton e Max Verstappen... Max Verstappen, não. E Vettel. Caramba, peraí. O alemão, a Ferrari vem com um carro bem melhor do que vinha no ano passado até então. A gente tá fazendo frente à Mercedes. E a briga entre os dois tá... Eu tenho a impressão de que vai esquentar demais ainda. Ela tá tensa já, mas tá só começando. Eu acho que esses dois vão se pegar muito durante... Durante a... A temporada. E assim, o legal é que por mais que... Que Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen sejam os segundos pilotos, definitivamente são os segundos pilotos, não tem dúvida quanto a isso. Eles estão numa fase razoavelmente boa, principalmente Bottas. Que vinha, na verdade, pra ganhar o grande prêmio do Azerbaijão quando teve o problema no pneu depois de passar no detrito. E então assim, cara... Esses dois aí, se eles começarem a se achar muito nas pistas... A coisa pode ficar... Caramba, velho. Olha isso. Ah. Enfim, a coisa pode ficar feia pra eles, inclusive no que diz respeito aos seus companheiros de equipe. Mas é mais ou menos isso aí. São eles quatro motivos muito bons pra assistir. A pista é chata, permite poucas ultrapassagens. Fazer fazer uma ultrapassagem da hora aqui agora, hein? E os Ferraris na minha frente, tá totalmente zoado esse... Esse aquele de largada aqui. Enfim, a pista não é uma das melhores. Ela permite poucas ultrapassagens, mas... Além disso, como as equipes treinam aqui nos testes de inverno... Elas conhecem muito a pista, então... Geralmente é um GP de poucas surpresas. O que também talvez ajude pra gente saber qual que é a hierarquia da Fórmula 1 atual. De fato, sem fatores externos. Mas mesmo assim, eu acho que vai ser um grande prêmio muito legal. Vai ser uma corrida muito legal. Como, na verdade, tem sido todas até agora. O campeonato tá muito interessante. Nas primeiras corridas, tem acontecido praticamente de tudo. Quando se acha que as coisas vão ficar definidas. Acontece alguma maluquice. Enfim, é isso aí. Coloca nos comentários o que vocês acham, o que vocês esperam. E depois, no domingo, a gente vê se de fato isso se concretizou. Completando aqui... É... Décimo terceiro, tá bom. É isso aí. Bom, Daniel Ricciardo ganhou. Ó, que legal. O Kuleklek, segundo, Verstappen, terceiro. O Dura é o Eric, eu sou o Link 4. Nada a ver. Falou, pessoal. Tchau, tchau.